Música Gente, aconteceu uma coisa agora muito grave Muito grave Olha isso aqui Olha isso aqui A manga tá apertada no meu bíceps Meu Deus do céu Meu Deus Meu Deus Eu comprei essa camisa Nossa senhora Meu Deus do céu Que absurdo Gente do céu Se você está aí me assistindo e tem dois pá de ódio Já pode perceber que eu estou em casa Para os novos seguidores que não conhecem Esse aqui é minha casa Sejam bem-vindos E outra, tira o chinelo para entrar por favor Eu acho falta educação quando ele está com o chinelo na casa dos outros Ignorem meus cabelos e minha barba que está para fazer Essa semana eu não ajeito isso Queria desejar aqui para vocês um feliz dia das mães Para que você abençoe todas as mães do mundo Vocês são foda pra cacete Olha, se não fosse vocês, nem eu estava aqui falando Falando um monte de bobagem todos os dias Inclusive estou indo agora Almoçar na casa da minha mãe Da guerreira que me teve E aí vamos junto Eu acho que vou levar esse pedindo bastante Porque eu estou atrasado Mas enfim Ávaro, rapaz Só quer viver agora viajando Né, Ávaro? Meu Deus do céu Cadê a sua mãe? Uma trilha, você acredita? Foi pra uma trilha E deixou a tua aí Foi Ó, gente, esse aqui para os nossos seguidores É o doutor Oba, viu? Um dos maiores advogados Que esse Brasil já viu Ele, doutor Adeolane E tem o dito Vamos amanhã, Guão Meu Deus do céu Senhor Pô, gente, vocês acreditam Que o Carlos era querer que eu ficasse lá Eu disse, não, eu vou almoçar com minha mãe Uma coisa, depois eu volto Ai, menino Sabe o que eu ia Ainda pode ter de ficar Tão bom, gente A vida de vagabunda Nossa senhora Juro, que delícia Ai, eu amo ser vagabunda Descobri esse hobby meu Ah, acho que meu hobby Ia ser vagabunda, sabia? Que presente Que presente Ó, para o Beto Menina, eu pensei que você só via no que vem Cadê a Maria Eduarda? Tá no banheiro, ó, Brando Meu Deus Vovô? Vovô Vai todo esse chato por você Cadê o seu irmão? Amor, ele foi? Foi Eu queria que meu dia das mães fosse mais animado Mas minha mãe tão morta Ela só se anima quando tá nas vaquejadas Não chega nada mesmo Eu perdi a minha mãe Ai, eu só tentei respeitar Já disse a vocês Vai comer a metade não Você tá comendo a metade deixando Tá o restinho já Mas vou deixar o pão gozado Para o quê? Amanhã já na cozinha Meu Deus do céu Primeiro, você tem o quê? Tem bolo pudim Tá maravilhoso Tem sorvete Menino, vai pra minha cara, porra Ai, cheiro Tem doce de leite e baunilha Sorvete e tem cocada Alvaro Neto Eu quero pudim cocada Pudim cocada O que tem a ver? Você não ofereceu? Fala embaixo, Alvaro Neto Pegue logo o pudim cocada Fala embaixo, Alvaro Neto Fala embaixo Fala embaixo Pegue logo o pudim cocada Fala embaixo Eu vou pegar Bote mãe Vai Vai, Alvaro Neto Pegue logo aqui Olha Tô nervosa Sai daí, sai Espírito ruim Ai, mãe Eu puxei o meu cabelo Para, para Jura você Menino, eu não sou Me tá a faca Será que tá a faca, hein? Cadê a faca, hein? Eu não sou Tô com a faca Atrás de mim Mariana, a faca Turiu É sério Jura que eu tô rindo Mas é sério Para, para Não fui eu não Olha o pega Pega Olha o EPF Cadê ele? Tá dormindo, é? Tá dormindo Olha o chute Bota nos pés dele, é? Que mulher maluca É porque ele vai para a porta, né? É o Vário Neto Gente, das coisas mais aleatórias Que eu já vi da vida É com certeza Então é ex-BBB Um ex-Fazenda O campeão do BBB E o Aquele carinha do Todo Mundo Odeu o Cris Todo Mundo Junto Num programa do Rodrigo Faro Olha pra quem Aquele carinha do Todo Mundo Odeu o Cris Olha o Arthur Aguiar, gente Tem a ver Eu tô aqui assistindo, né? Acho que tá aleatório Eu fico perto do vovô Fico um pouquinho sem ar Não sei por que Nem sol Nem chuva Só venta É quem, manhã? O Gil da Clor Quem? O Álvaro Né É tudo É filha É verdade É verdade Bem linda Não, não Que ela vai pular Não, mãe Se você vai pular Não é, mãe Você sabe que ela é doida Essa gata Maria do Aé Ela é Ela não é Ela é minha mãe Ela gosta de ficar no lugar Se você botar em cima dela Ela vai sair comigo Mãe ama Né, filha Mãe ama Alô, alô Isso não é você Ela é linda Oi, oi Se eu pudesse pedir mais um Eu pedia, sabia Porque o negócio bom do Cranca é esse Tá rolando a fofoca aqui na casa Maia de Natal Pega aí, peraí, peraí Então você entendeu Por que tá falando baixinho? Pega pra parar aí o bagulho ali Pega aí Ah, meu Deus Quem voltou? Ah, meu Deus Quem voltou? Bom dia, João Bom dia, nada Bom dia, sim Bom dia, Maricona João Guilherme Você tem saudade do seu irmão? Não Não, Maricona Sentiu não, foi? Não Eu senti saudade de você Eu não senti não, Maricona Você sentiu saudade da seguidora Para, Maricona Você sentiu saudade da seguidora Para, Maricona Você sentiu saudade da... João Guilherme Você sentiu saudade dela? De quem? Da seguidora Sentiu? Depois fica assim Agora eu voltei pra ficar Eu voltei pra ficar Ai, ai, João Ai, João Ai, eu tava pensando aqui Eu acho que eu vou ter que descansar Minha imagem por uns dias Eu vou sumir por uns dias Retiro espiritual Não sei Essas últimas semanas Foram muito polêmicas Eu tava fora de mim Eu não me reconheci Eu preciso me encontrar Você tava vadia, não foi? Tava Você tava com a peste E não foi com o cão no couro? Não tava tão assim, não Tava Eu tava Eu tava olhando E você já beitava Que eu tava vendo você de longe Sai daí, menina Você não veio me julgar, não Que eu vi As coisas que você fez Viu a sua casinha nova Eu tava com o piscina Eu até fecha pra criança Agora você Passou o rodo É lindo isso pra você Viu? Eu tava falando de você Não, você do Pameli Fuxicando Fuxiquei mesmo É por isso que os outros dias Que tu é uma galinha Viu? Rede de arrasto Que outros dias Você tá me dizendo agora Na minha cara Os outros dias mesmo Deixa eu falar Postou o buquê de flores Pro menino Como foi no outro dia Eu tava dentro do banheiro O que foi, menina? Tá passando mal Eu tô Tô com vantura Veja ali Se a taxa dela tá quinta ou tá fria Oxi, o que é que tem a ver isso? Vamos descobrir agora Tá o que? Tá quinta ou tá fria? Tá no sal Aqui, tá quinta Bota aqui É falta de pica Descobri agora Eu descobri Tá repreendido? Não Quanto tempo faz? Você é um médico, velho? Meu Deus, eu tô preocupada com essa mulher Vigimão Meu pai E assim, hein? Fica assim, velho Deus do céu Não tô preocupada Ela vai desmaiar Pega um de piroca pra mim Eu vou pegar pra quem? Eu não sei, acabou Foi isso que deu Falta de pita Não disse você? Eu também Vitamina E2 Vitamina E2 Vitamina que só tem na piroca E por que ficou um zero em cima? Eu não, não entendi não Tá mal Acabatei muito Ficou numero zero mesmo Mas o povo faz assim Não é no hospital? É Pera aí Aí, ó Oito Chega, gente Oito por três Quinze por três, né? É Eu acho que é Quinze por três Morreu Não Morreu Morreu Não é só normal Não é onze É onze Menino, segue Vamos lá Respira pelo nariz Salta pela boca Forte a respiração É o doido Pega pra casa Respira bem fraquinho Bora Sem rir Como é que tá aí? Ei, menina Olha aí Doido pra ir pra casa Não vai não Ó, gente Deu doze por set Tá normal Normal Doido pra ir pra casa, né? Não vai não Viu? Doze por set Tá normal Glória a Deus Eu bebi água O que que tem a ver? É bom, não Acho que é Sei lá Pra casa, não Bora, levante Não Não ia pra casa, não Podia Isso é o que você queria Segundar em casa Deitadias Eu sou cara de sapeca Não Meire Pode tá mentindo, Meire Não, não pode não E que ele tem que tirar a pressão Se tirar a pressão, morre Verifique Ai, gente Vamos almoçar aqui agora Pedir um almocinho Bem delicioso Tava morrendo saudade Desse almoço Tu não cansa não A hora de tá pedindo almoço Almoço, almoço Sabe que gastar mais com isso, né? Porque esse velho Dona Ana aí não compra uma mistura Agora arroz, feijão Não sabe cozinhar, Leide Que não sabe cozinhar Se o arroz que tá ali É dela que fez É porque você não compra o frango mesmo Arroz até eu faço Mentira que quem fala O arroz é o trigo O trigo O arroz não é feito do trigo, né? É É sim Agora ele quer que a pessoa coma só arroz, feijão Moscou e cadê a mistura? Agora Olha ali Um monte de Donone Arroz é sem fazer Você concorda, Meire? Quer dizer, de você, Fabiola Concorde, Meire Não tenha medo, não Do velho de Donone, não Tenha medo, não Ele é advogado da porta pra fora Aquele é seu Álvaro Do Donone Velho do Donone Tem até nervosa Cuidado, Meire Olha, sem assustidão Faça um recurso humano, velho O que? Menina, olha as palavras do advogado dele Recurso humano Recurso humano É pra dar baixa na carteira Ah, Meire, ele não vai se ver livre de mim, não, Meire Daqui, só pro cemitério Agora, é verdade, pai Você não comprar um frango Isso é um absurdo, rapaz Eu tenho que ficar comprando daqui Olha as dororobas que ele faz Esse é o almoço dele, ó Qualquer dia desse vão ligar Que ele tá desmaiado na academia Olha É verdade Tá vendo? Olha Chega de noite, ele vai tomar uma garrafa de coca Ele é assim Se ele não é doido, ele tem toda tendência Seguimosos, boa tarde Uma ótima segunda-feira pra gente Espero que vocês tenham passado um ótimo final de semana Dia das mães Tô correndo aqui contra o tempo Tô meio assim, gente Porque não me recuperei ainda Desses nove dias, né? Que passamos ainda na vagabundagem Estou organizando minhas coisinhas Porque essa semana a gente vai viajar Tem dois programas pra gravar E os negocinhos que vai ter Então Tô correndo contra o tempo Porque quando for quarta-feira Já preparo as malas A gente vai viajar Juntos E sete A gente vai viajar O que vai viajar? O que vai viajar? Tchau O que vai viajar? Eru Legenda por Sônia Ruberti